Música 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 Eu convido vocês a curtir, me seguir lá na minha fanpage que é assistindo Cavaco Aulas, essa que está aparecendo aí. E essa parte que tem a seta vermelha você envia mensagem se você quiser saber sobre aulas. Se quiser falar comigo pelo e-mail, esse e-mail aqui, se sim, anda lá em cavaco.com.br, você pode falar com ele aqui, através dele, e fica com Deus todo mundo.